Isso safadão, não conhece a uvinha do sertão, estou abaixo do seu nível, como assim? Não safadão, não é assim que se expressa não, não é assim que se expressa não, abaixo do seu nível você deixou a entender, como assim? Não, você não falou isso não, agora lá pô, nós estamos na mesma categoria, que hoje vocês sabem, o aspirante aí, o amador, que corre para ele mesmo, independente, ele está sempre aí no aspirante, você é um aspirante, o amador, vem batendo sendo profissional, mas, cadê? Nada ainda, nenhumzinho com a tropa de cavalo dessa, os melhores estereiros do mundo, dinheiro muito, Se você estiver avisando isso, eu não tenho para ir não, né? Mas, qualidade, dedicação e história, está bem, bem acima, é só pegar, Às vezes as pessoas pensam que, sei lá, que passa na mente do ser humano Hum, hum!